Oi pra você de casa, eu sou o Matheus Vianen e a partir de segunda-feira às 7 da manhã temos encontro marcado aqui na TV Beltrão. É o Notícias da Manhã, pra você sair de casa muito bem informado, sabendo tudo o que rolou no estado do Paraná e principalmente aqui na região sudoeste.